Estamos de volta e chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha só do que eu tô falando? De trigolino, é claro! São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, a gente lá em casa sempre tem um favorito, né? O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafer da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Minha gente, esse é que é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco, viu? Eu aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai chegar seu dia. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 10 minutos. Nós vamos falar agora de uma novela que parece não ter fim. É isso mesmo. Uma novela que se tornou processo de licitação para mototaxistas aqui na capital amazonense, depois que o Ministério Público começou a investigar, por exemplo, as irregularidades dentro do sertane. Aí o que que acontece? A metade dos mototaxistas que se apresentaram ali dentro do processo de licitação para ter finalmente a concessão para prestar esse tipo de serviço público aqui na capital, ainda aguarda um resultado. Mas esse resultado não sai. Depende do Ministério Público, depende da SMTU, que no caso é a própria Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. E enquanto nada disso anda, tem pai de família ainda aguardando esse resultado, porque quer trabalhar da maneira correta. E aí o que que prejuízo, que prejuízo finalmente isso traz para a população de Manaus? Todos, todos os prejuízos que envolvem esse tipo de transporte. Sabe por quê? Porque não é só a pessoa que usa o transporte clandestino, aquele cujo mototaxista sequer tem habilitação, nós já mostramos casos aqui, não respeita de maneira nenhuma as leis de trânsito, trafega em alta velocidade, se envolve em acidente, e o que é pior de tudo, faz parte dos índices de insegurança, fazendo com que a moto dele seja um veículo que serve também ao tráfico de drogas. Isso é muito sério. E só se amplia, só aumenta. Porque enquanto não se tem finalizada a licitação, não se tem também mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização. Então, a bola agora está literalmente nos pés do Ministério Público, que tem nas mãos a possibilidade de pôr fim a este impasse. Vamos acompanhar a reportagem completa e já já a gente comenta. Solta na tela do Agora aí, diretor. Pelo menos 100 mototaxistas se reuniram na Alameda do Samba, no Alvorada. A categoria cobra uma resposta do Ministério Público Estadual sobre o inquérito aberto para apurar irregularidades na última licitação do serviço. Está tendo um empurra-empurra de barriga aí, já pedimos ajuda do prefeito para entrar com uma ação em cima, porque eu acho que está tendo abuso de poder. Cerca de 1.678 profissionais já se regularizaram. A licitação deve preencher 1.635 novas vagas. A atividade foi regulamentada em 2013 e a lista dos candidatos aprovados ainda não foi divulgada. Nós temos mais de mil reservas já cadastradas dentro de cooperativa e associação e lá na SMTU também. O protesto foi pacífico e os mototaxistas seguiram até a sede do Ministério Público Estadual. Na próxima quinta-feira, o sindicato da categoria deve fazer uma nova manifestação. São mais de 20 manifestações só este ano, uma média de duas a cada mês. Os mototaxistas, insatisfeitos e não é por menos, vão às ruas, cobram providências, pedem que a prefeitura tenha mais agilidade dentro do processo de licitação. E agora cobram do Ministério Público, que tem a função de investigar realmente se houve irregularidades e se elas forem comprovadas ou determinar que se faça novamente o processo de licitação ou que sejam corrigidas as pendências na SMTU. E enquanto isso não acontece, está aqui. Eu acho que essa já é a 21ª, só este ano, manifestação de mototaxistas. E a gente fala, inclusive, para as zonas norte e leste da capital, onde estão as maiores cooperativas de mototaxistas aqui de Manaus. A gente entende, por exemplo, que dentro do processo de licitação, quando ele for concluído, ele já vai servir de base para novas licitações para o transporte de mototaxistas. Por quê? Porque esses 3.600, em média, não vão dar conta da demanda. 3.600 não conseguem abastecer de transporte de mototaxistas sequer a zona leste de Manaus. E aí a gente vai para a zona norte, onde está, por exemplo, a maior zona da capital. E que tem cooperativas que também querem se legalizar, que tem mototaxistas que estão aguardando o fim deste certame para o início de outro. Ou seja, é um problema que vem se arrastando. E que a prova desse problema é a ingerência, a incapacidade que teve a SMTU para fazer um processo de licitação coeso, que tivesse início, meio e fim. E até hoje não teve nem meio e nem fim. E o resultado é mais um protesto nas ruas da capital. Quero saber quantos mais nós vamos ter que mostrar aqui para que alguma coisa seja feita e finalmente resolvida. Porque o Ministério Público informou para a gente em nota que o Procurador-Geral de Justiça recebeu uma comissão de mototaxistas. E que ainda se comprometeu em agendar reunião com todos os envolvidos no processo de licitação para o serviço. Mas tá, reunião em cima de reunião. Se a gente for falar aqui de reunião, por exemplo, vamos ter mais reuniões do que manifestações. E o que foi resolvido até agora? A gente precisa que essas reuniões tenham, por exemplo, algo de concreto ao fim delas. Porque o mesmo tá acontecendo, por exemplo, Carlinhos, com a fumaça aqui, né? Os órgãos de meio ambiente, vamos nos reunir, vamos... E nada acontece. A fumaça tá tomando conta de Manaus as queimadas. A mesma coisa tá acontecendo com os mototaxistas. Só este ano, mais de 20 manifestações. Mais de 40 reuniões. E nada até agora. Vamos esperar os mototaxistas pararem a cidade mais uma vez? Pra tomar providência? Ou pra aqueles que querem uma oportunidade de promoção política, né? Se saírem como salvadores da pátria? Tem que se resolver isso. De uma maneira republicana, democrática mesmo. Resolver as questões técnicas. E se resolve isso dentro da própria SNTU. Revendo todo o processo de licitação. Conversando com o Ministério Público. Atendendo as demandas do Ministério Público. Solucionando. Se antecipando aos fatos. Resolvendo os problemas para que o processo finalmente tenha um andamento. E aí a gente aproveita e tá falando de mototaxistas. Pra falar também sobre os radares eletrônicos. Atenção, nobres motoristas apressadinhos da capital amazonense. Os novos radares já devem começar a ser instalados a partir da próxima segunda-feira. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Danilo Alves na tela do programa agora. É isso mesmo. Depois de sete meses sem a fiscalização eletrônica. Manaus deve receber 36 radares. Eles começarão a ser instalados na próxima segunda-feira em diferentes pontos da cidade. Uma das avenidas em que o equipamento deve ser implantado. É aqui na Altais Mirim, na zona leste. Onde é considerada uma das vias mais perigosas da cidade. Devido ao número de acidentes. Outro local onde o equipamento deve ser instalado é na avenida Santos Dumont. Onde mais de três acidentes no último mês foram registrados. Sendo eles um capotamento onde cinco pessoas morreram. O consórcio Manaus Seguro foi o vencedor do processo licitatório. O investimento será de 7 milhões. Mas segundo o Manaus Trans, o instituto deve investir mais de 1 milhão e economizar esse dinheiro. Nós devemos, a partir do início da instalação, instalar em 60 dias. Então a gente começa aí, na próxima semana a gente já começa a instalar os primeiros. E aí a gente não para mais. Aí começa a fazer em sequência. Ainda segundo o Manaus Trans, as fiscalizações ainda não têm previsão para começar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Olha, isso aqui é uma dor de cabeça para o motorista, né? Tem motorista que inclusive chama o radar, a fiscalização eletrônica, de máquina de fazer dinheiro. E é mesmo. É uma máquina de fazer dinheiro. Fazer dinheiro a partir da imprudência de quem não obedece a sinalização. De quem desrespeita os limites de velocidade na capital amazonense. E olha, eu vou dizer uma coisa. É a maior parte dos motoristas que faz isso. É a maior parte dos motoristas que, por exemplo, nessa imagem que a gente viu da Avenida das Torres agora há pouco, é a maior parte que passa na Avenida das Torres, cuja velocidade média permitida é de 60 km por hora, a máxima permitida é de 60 km por hora, mas faz questão de trafegar a 100, 120. Desrespeitando completamente o que é pior, causando um risco de acidente, um risco de morte, a quem passa pelo local, sejam outros motoristas, ciclistas ou mesmo pedestres. Na Avenida Santos Dumont, ali, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Manaus, demorou, né? Demorou para ter uma fiscalização eletrônica naquela área. Precisou gente morrer e muita gente morrer naquela área para se entender que ali, há muito tempo, já havia necessidade de um redutor de velocidade ou de algum tipo de fiscalização eletrônica. E vou falar uma coisa. Enquanto tiver motorista, com a ideia de que é piloto, vai ter fiscalização eletrônica, arrecadando dinheiro para os cofres do município. Literalmente, é isso que vai acontecer. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. 11 horas e 19 minutos. Obrigado pela sua audiência. Você que está ligado com a gente. Agora, 11h20. Olha, vou dizer uma coisa. Fique atento, porque a Marcinha está recebendo um pessoal aqui. Está sempre aquela dica especial de movimentação, atividade física, em que tudo, claro, o Márcio Alasmar traz resultados positivos para a nossa saúde. Você sabe bem disso. Ora, Maral, você não sei. A gente passou o mês inteiro. O mês é outubro rosa, mas a gente passou o mês inteiro falando sobre a prevenção de todos os tipos de câncer das mulheres, mas também falando sobre atividade física. A gente já recebeu nutricionista esse mês, endocrinologista. E agora a gente está recebendo aqui uma empresa de consultoria em atividades físicas. É isso? Assessoria esportiva. Assessoria esportiva. E a Marcela falou para mim, mas a pessoa é uma coisa... Essa é a Marcela Marini, o Elias Eduardo, que vai conversar com a gente aí sobre como é que funciona essa empresa, né, Marcela? É o Eduardo que fala disso, né? Eduardo, como é que é essa empresa? Então, nós chegamos no mercado em Manaus, depois de um estudo bem amplo, e vimos que aqui tinha necessidade dos condomínios de ter essa questão dessa atividade esportiva. Aí a gente implantou, criou essa assessoria esportiva em parceria com a Marcela Marini e o Carlos Rosa, que é um executivo aqui em Manaus, que domina o mercado, conhece muito bem essa questão desses nichos, para a gente onde dá para atuar, onde não dá. E a gente está com essa ideia, com essa proposta, e os condomínios que quiserem entrar em contato com a gente podem começar a entrar em contato, porque a gente já está atuando, estamos na ativa, entendeu? Levando saúde e bem-estar para os moradores. O Elias está tocando um assunto que eu acho extremamente importante, porque a gente hoje em dia, para evitar trânsito, evitar toda essa problemática que a gente sabe que tem aí no dia a dia da nossa vida aí, eu, por exemplo, malho no meu condomínio. Eu de manhã acordo cinco horas, desço, vou lá para a academia que tem lá e faço minha atividade física no condomínio. Porque eu gosto mesmo de atividade assim, ao ar livre, interagindo e tudo. Eu vou pegar, vou levar lá para o seu Carlos Augusto, que é o síndico lá do condomínio. E como é que você avalia a estrutura desse condomínio, Marcela, para poder trazer essas atividades, levar essas atividades para os moradores? Então, Marcia, a gente faz um estudo da área comum do condomínio e dentro dessa área comum a gente vê quais são as atividades que são possíveis de serem aplicadas e junto com isso nós traçamos um perfil dos condôminos para saber quais são as atividades de preferência, quais são os horários que eles estão em casa, qual é a faixa etária que existe dentro do condomínio, porque nós não estamos preocupados só em trabalhar os adultos, que é a grande faixa etária que todo mundo se preocupa. Nós temos as crianças e a terceira idade, porque hoje a gente sabe que as crianças estão fadadas ao sedentarismo porque está tudo muito fácil, são os videogames, os telefones, as crianças esquecem como é brincar, as crianças esquecem como é andar de bicicleta, correr. Então, nós estamos preocupados em, atração desse perfil, montar as atividades dentro daquele condomínio, oferecendo para todas as faixas etárias presentes. É interessante porque ninguém mais hoje sabe o que é o estilinho, o que é a amarelinha, é brincar de moto. Pensa que a amarelinha é o Pikachu, essas coisas. Sabe o que é legal desse projeto de empreendedorismo que a gente observa aqui, que está tendo sucesso? É que em boa parte dos condomínios, você sabe disso, que você mora em um deles. A gente observa aqueles equipamentos de ginástica e musculação sempre novinhos, né? Ninguém usa, ninguém se sente estimulado, apesar de estar ali, a utilizar os equipamentos e na hora que o profissional voltado para a educação física está ali e tem uma nova abordagem, isso começa a mudar. Daí a gente entender o sucesso desse empreendimento que eles estão montando aí, que tem muito a ver com as necessidades dessa geração que corre muito, quando chega em casa só pensa em se deitar, enfim. E só quer sair do trabalho direto para casa. E se chegar em casa e já tiver um grupo lá preparado para poder treinar essas pessoas, é maravilhoso, né? Exatamente. E tem outra coisa, a gente, além de fazer o uso consciente das áreas comuns, é fazer a socialização entre os condomínios, porque você mora num condomínio, você não conhece ninguém, você conhece as pessoas da rua, mas você não conhece as pessoas do seu condomínio. Não, não conheço. Você não tem mais a interação familiar de participar das brincadeiras, porque você se ocupa tanto com o trabalho do dia a dia, você se esquece de brincar com o seu filho. Então, nesse momento, você tem atividades. Enquanto você está fazendo atividades, tem atividade para o seu filho, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua namorada, para todas as pessoas que moram naquela casa, tem atividades distintas. Que bom. Olha só que interessante. A gente, olha, Amara, eu costumo normalmente fazer minhas ginásticas às 5 horas da manhã, mas teve uma vez que eu saí no final do dia e estava aquele monte de mãe com o bebê conversando, sentada, conversando ali, e eu passando e elas conversando, me metendo no meio da conversa delas. Que interessante que seria. Você ainda faz aquela foto estranha? Aquela foto toda embaçada, né, Amaral? Ela estava sendo uma dozentrada para fazer foto do Instagram. A ginástica, deixa eu explicar uma coisa para você. A ginástica que a Marcela faz é a seguinte, ela pega o celular dela na cama, estica aqui para a janela e clica. Aí ela fez esse alongamento e ela posta, começando essa atividade. E o pior é que o Amaral virou para o meu outro dia e disse, que foto foi aquela? Eu falei, ô do céu! Olha o que salva o que está escrito embaixo, viu? Que se fosse só uma foto, é uma coisa séria. Telefone para contato, Marcela. 981-29-9930. 81-414-4873. Está ali na tela, 981-414-873 e 981-29-9930. Adorei, adorei essa iniciativa de vocês. Obrigada. Adorei, eu espero que o nosso síndico lá de Carlos Augusto, que eu vou levar o cartão, já ligue logo. Marcinha, já vamos até sugerir a reportagem, né? Do trabalho deles dentro do condomínio, mostrando como é que funciona tudo isso. Eu acho. Vale a pena. E nós temos o Instagram também, quem quiser acompanhar nosso Instagram. Mas as fotos são legais. Sim, lindas, são todas perfeitas. Perfeitas. Fit Evolution A.E. Arroba Fit Evolution A.E. Viu, gente? As fotos deles são legais. Eu não vou deixar de me seguir, não, gente. Eu me esforço. Eu vou fazer um workshop com a Mara Augusta, para tentar pegar, porque esse cara tira cada foto que eu vou te contar. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada, Inês. Não se preocupa não com manter contato lá com o Carlos Augusto. Pode deixar. Mara é contigo. Obrigado, Marcinha. Obrigado aos convidados que trazem para a gente uma entrevista bacana. São 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado vai acompanhar, principalmente, você que está se preparando, né, naquela tensão pré-ENEM, vai entender como alunos de escolas públicas aqui da capital estão vivendo esta tensão, estes momentos preliminares ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é a porta de entrada para uma faculdade pública ou particular, que garante, é claro, uma nova etapa na vida do estudante. São 11h26. É direto de uma dessas escolas públicas aqui de Manaus que o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, traz para a gente todas as informações ao vivo. Olá, Fred. Bom dia para você, rapaz. Já estava com saudade. Exatamente, Mara Augusto. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Como você bem disse, estou aqui no IA, olha só, o terceiro ano, 39 alunos estão aqui se preparando aqui para as provas do ENEM, né, que serão realizadas no próximo sábado e domingo. E aí, eles estão aqui recebendo as últimas orientações aí para que façam uma boa prova, todo mundo em busca de um objetivo. E daqui a pouco nós vamos conversar um pouco com eles, saber quais são os anseios, o que eles querem seguir na vida profissionalmente. E também vamos conversar com os professores de que forma os alunos da rede pública de ensino estão se preparando aí, né, para estas provas, como eu disse, no próximo fim de semana. Também vamos ter a presença de uma psicóloga que vai dar as orientações para você que está em casa se preparando, para não ficar muito nervoso, porque tem gente que estuda bastante, Amaral. E quando chega no dia da prova, acaba ficando muito nervoso, não sabe ali direito como responder as questões, não ler direito por conta do nervosismo e acaba aí perdendo a oportunidade. Daqui a pouco, você que está acompanhando o programa agora, não saia daí, nós vamos voltar com essas informações importantes para você que vai aí prestar essas provas, né. Fique atento no programa agora, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti